Queria que fosses o mar Queria que fosses nuvem A ti encostar meu peito Contigo tocar as estrelas Fazer as coisas mais belas De ti fazer o meu leite Ai, um amor distante Ai, um amor que cante Ai, um amor tão nuvo Um amor, amor, amor que és só tu Ai, um amor distante Ai, um amor que cante Ai, um amor tão nuvo Um amor, amor, amor que és só tu Queria que fosses o sol E eu a terra florida Um dos teus raios me tocar Pra eu te poder chamar O sol da minha vida Não és mar, nuvem nem sol Mas eu quero o teu calor Cansado pelos espelho E se olhares bem nos meus olhos Verás onde está o amor Ai, um amor distante Ai, um amor que cante Ai, um amor tão nuvo Um amor, amor, amor que és só tu Ai, um amor distante Ai, um amor que cante Ai, um amor tão nuvo Um amor, amor, amor que és só tu Ai, um amor tão nuvo Ai, um amor distante Ai, um amor que cante Ai, um amor tão nuvo Um amor, 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 amor que és só tu Ai, um amor de Deus Ai, um amor de Deus Obrigado.